Olha, mas eu falei que isso é um curso de compiladores, em geral a gente não vai trabalhar no código-fonte mais, a gente vai trabalhar no assembly, na representação intermediária. Esses programas todos aqui, eles têm uma representação intermediária. Vocês querem ver a representação intermediária daquele primeiro programa que eu mostrei para vocês? Eu posso modificar o makefile dele. E ao invés de gerar, ao invés de gerar um executável, um binário, eu posso gerar um programa em assembly. Esse assembly, na verdade não é bem uma assembly, é uma representação intermediária, isso tem um nome, chama PTX. Parallel Thread Execution. Então, está aqui o nosso programa assembly, igual a assembly do x86. A partir daqui, a gente acaba ficando nesse nível, no nível assembly. Voltemos para as transparências. O que vocês acham que uma assembly de CUDA deveria ter? Uma assembly para uma arquitetura SMD, o que vocês acham que uma assembly assim deveria ter? Que coisas, que abstrações uma assembly assim deveria ter? Que tipo de instruções vocês esperam encontrar aqui? Bom, tem instruções aritméticas, tem instruções de controle, tem instruções para ler e escrever dados da memória. Então, assim, é bastante tradicional nesse sentido. Mas, tem algumas instruções que a gente não vai ter no x86. Tipo o quê? Cada thread tem um nome, então eu tenho um registrador especial para guardar os vários nomes que uma thread tem. Porque ela não tem somente um nome, ela tem vários nomes, não é? Então, eu tenho um registrador especial para guardar os vários identificadores de uma thread. Outras coisas, instruções. Bom, eu tenho uma instrução para fazer sincronização de threads. As threads no mesmo warp, eu não preciso sincronizar. Por quê? Porque elas são sincronizadas por definição, não é? Por outro lado, threads em warps diferentes, haverá momentos que eu vou querer sincronizá-las. Então, assim, eu tenho instruções de sincronização aqui. Uma outra instrução muito comum que a gente vai ter é essa MAD. O que significa MAD? É uma multiplicação seguida de uma adição. Essa é uma operação tão comum em processamento gráfico que existe uma instrução dedicada para ela. A multiplicação na GPU é tão rápida quanto a soma. Em geral, isso não é verdade na CPU, não. Na CPU, a multiplicação pode demorar um pouquinho mais. Na CPU, não. Ela demora o mesmo tanto. Então, eu vou ter essa instrução para fazer isso. Eu tenho vários tipos de branch. Alguns branch são divergentes, outros são não divergentes. Eu vou falar disso daqui a pouco. Por exemplo, aqui, eu estou computando o nome de uma thread. O nome XY de uma thread. Então, TID.X é um registrador especial que guarda o nome X da thread. TID.Y é o guarda do nome Y da thread. NTID.X é o número de threads no bloco, na dimensão X da thread. Notem que eu posso ter vários blocos de threads aqui, não é? E aqui, um MAD, para computar o resultado final, o nome da thread. A gente está vendo CUDA embutida em C, mas eu posso ter CUDA embutida em outras linguagens. Qual linguagem que é a minha linguagem de hospedeiro aqui? Empresa. É sintaxe de quê? Python. Python, não é? Aqui eu tenho Py, CUDA, não é? C, CUDA embutida em Python. Esse é o nosso... Esse programa aqui, ele faz uma multiplicação vetorial, certo? Embutida em Python. Gente, vamos falar dessa... Deixa eu te dar um exemplo de um programa um pouquinho mais complexo aqui. Assim, não muito complexo, mas um pouquinho mais complexo em C para CUDA. Pergunta. Eu quero multiplicar uma linha de uma matriz por uma coluna da outra matriz. Elas têm o mesmo tamanho, a linha e a coluna. Eu quero multiplicar e somar o resultado. Isso é claro, é usado na multiplicação de matrizes, por exemplo. Quão rápido... Aliás, qual que é a complexidade de fazer isso no mundo sequencial? É linear, no mundo sequencial é linear. No mundo paralelo, eu quero multiplicar uma linha de uma matriz por uma coluna de uma matriz e somar o resultado. Qual que é a complexidade? Se eu tiver N processadores, quão rápido eu faço isso? Constante não dá. O de N dá para fazer melhor. Log de N, log de N. Como que eu faço isso em log de N? Cada um soma, cada um multiplica e depois... Olha, a gente pode fazer assim. Cada processador multiplica dois resultados. Olha só, uma vez que eu multipliquei resultados, lembrem-se que a soma é comutativa, não é? Eu já não preciso guardar os resultados originais mais. Então, descarto a metade dos processadores e agora eu multiplico a metade dos resultados, que são metade agora. Antes eu tinha N produtos, agora eu tenho N sobre 2. Eu multipliquei e somei cada um deles, não é? E eu continuo fazendo isso. Deixa eu ver se tem um quadro aqui. Não tem. Mas vocês entenderam como é possível fazer isso em log de N? Multiplicar e somar? Sim, a soma é comutativa. Coisas que são comutativas e associativas são muito paralelas. É por isso que a subtração é um problema. Mas a soma não é. Certo? Se eu quero fazer isso, existe um padrão de programação paralela, que é típico aqui. Esse padrão chama soma de prefixos. Soma de prefixos. Imaginem que eu tenho um vetor, ok? Eu tenho um vetor e eu quero computar a soma de cada prefixo desses vetores. Na verdade, essa bola com círculo aqui não é necessariamente uma soma. Pode ser qualquer operação que é associativa e comutativa. Exemplos. Outras coisas comutativas e associativas que não são multiplicação. Opis que não são adição. Multiplicação. Multiplicação, que não são nem soma nem adição. Alguns lógicos, não é? O ou, por exemplo, ou end. Outros. O máximo, por exemplo, ou mínimo. Então, assim, esses operadores binários, eles são associativos e comutativos. Essas coisas são muito boas para a gente paralelizar. Ok? Então, isso aqui pode ser qualquer operador que é comutativo e associativo. Certo? Então, se a minha matriz de entrada tem N posições, a matriz solução vai ter N posições. Ok? Se a matriz de entrada tem N posições, a matriz solução vai ter N posições. A primeira é simplesmente o primeiro elemento. A segunda é a combinação do primeiro com o segundo. A terceira é primeiro, segundo e terceiro. A última é a combinação de todos os elementos. Qual que é a complexidade de fazer isso aqui? Numa máquina sequencial, qual que seria a complexidade? Numa máquina sequencial. Linear. Ótimo. Numa máquina paralela? Numa máquina paralela. Assim, quando eu falo em uma máquina paralela, é uma máquina que tem um número polinomial de processadores, polinomial na entrada. É uma máquina chamada PRAM, uma máquina teórica. Qual que é a complexidade de fazer isso em uma máquina paralela? Login. Então, vejamos isso. Bom, está aqui o meu algoritmo que faz isso em C. Então, é um algoritmo sequencial. Certo? Ele calcula a soma de prefixos em C. Eu tenho um loop aqui. É óbvio que o algoritmo não esperto, o algoritmo bastante estúpido, seria quadrático. Eu computaria isso, depois computaria tudo isso e assim por diante. Só que é claro, se eu já computei a posição N, eu consigo computar a posição N mais 1 olhando o resultado do N, os meus operadores são comutativos e associativos. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Certo? Se eu já computei a posição J menos 1, computar a posição J é trivial. Certo? Computar a posição J é trivial. Eu uso o resultado do J menos 1, mais a próxima entrada, não é assim? Mais a próxima entrada. Então, é um algoritmo sequencial. Então, vamos tentar escrever isso em tempo logarítmico. Vamos tentar paralelizar esse programa para a gente ter um resultado logarítmico aqui. Está aqui o meu programa paralelo em pseudocódigo. Certo? Meu programa paralelo em pseudocódigo. Esse loop aqui, ele vai executar log N vezes. Ok? Ele vai executar log N vezes. E esse loop aqui, bom, ele é em paralelo, não é? Então, eu executo ele, assim, ele é constante para cada thread. Certo? Eu estou executando ele em paralelo. Ok? E eu vou desligando alguns processadores. Eu uso esse fator D aqui para ir desligando alguns processadores. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu começo com esse vetor aqui. Ok? Inicialmente, o meu D vale 1. Ok? Inicialmente, o meu D vale 1. O K na posição 1, ele vai computar a soma de quem com quem? O K na posição 1 vai computar a soma de quem com quem? Bom, aqui é trivial, né, gente? O K na posição 1 vai computar a soma de 2 elevado a 2 menos 1, 0, não é? A soma de 1 menos 1, 0, mais 1. O K na posição 1 vai computar a soma de 0, mais 1. O K na posição 2 vai computar a soma de 1, mais 2. O K na posição N vai computar a soma de N menos 1, mais N. Ok? Sim. Na primeira iteração. Aí, está aqui o resultado, né? Menos 3 com 1, menos 2. 1 com 3, 4. E por aí vai. Na segunda iteração, eu alargo o passo. Eu dobro o passo. D passa a valer 2. O K na posição 2 vai computar a soma de quem com quem? O K na posição 2 vai computar a soma de quem com quem? Hã? Bom, é, aqui é só fazer a conta, não é? 2 elevado a 2 menos 1 vai ser... 2 menos 1, 1, 2 elevado a 2, 2. 2 menos 2, 0. Então, 0 mais 2. O K na posição 2 computa a soma de 0, mais 2. Ok? Ótimo. Eventualmente, na terceira iteração, o K na posição 6 vai computar a soma de quem com quem? O K na posição 6 vai computar a soma de quem com quem? Quando D, vale 3. Bom, a soma de 6 menos 4, 2, mais 6. Ok? Então, eu dobrei o passo novamente, não é? E na última iteração, o meu problema acaba, não é? A soma desse vetor todo aqui é 5, por exemplo. Então, na última... Assim, em 4 iterações, eu computo a soma dele. Ou seja, eu tinha 8 elementos na posição de entrada, em 4 iterações, eu resolvo a soma. Se eu tivesse 16, em 5 iterações, eu resolveria a soma, certo? Ah, a gente pode escrever isso em CUDA. Mas antes, a gente tem que resolver um bug. Esse problema paralelo aqui, ele tem um bug. Qual que é o bug? Um bug, assim, ele não está exatamente correto. Eu dependo da iteração interior. E por que que isso constitui um problema? Ah, então é tudo uma questão de sincronização, certo? Sincronização. Se eu tivesse no mundo SIMD, esse bug não seria um problema. Por quê? Se eu tivesse no meu mundo SIMD, onde eu só tenho um buscador de instruções e várias ALUs, esse bug não seria um problema. Por quê? Bom, porque todas as threads já estão sincronizadas, certo? Todas as threads já estão sincronizadas. Mas aqui não. Então, deixa eu mostrar para vocês com uma figura. Olha só, para eu computar o resultado da iteração D, eu preciso ter antes o resultado da iteração D-1. Mas é possível que essa thread aqui termine muito depois dessa thread aqui. Então, quando eu for ler esse valor aqui para eu computar o valor de K, eu estou lendo um valor antigo, que não foi resolvido ainda. Então, eu preciso sincronizar essas threads a cada iteração do meu algoritmo. Eu tenho uma condição de corrida. O que é uma condição de corrida mesmo? O que seria a definição de uma condição de corrida? Tem uma definição mais clichê, mas enfim. Não, não. Tem uma definição mais clichê. Qual seria a definição de uma condição de corrida? O que é uma condição de corrida? Bom, condição de corrida são dois acessos à mesma posição de memória. Mas, um deles tem que ser o quê? Um deles tem que ser uma escrita. Então, são dois acessos à mesma posição de memória, onde pelo menos um deles é uma escrita. Duas escritas é uma condição de corrida, uma escrita e uma leitura é uma condição de corrida. Eu preciso sincronizar essas coisas. Certo? Quando eu tenho condições de corrida, eu perco essa propriedade que o Felipe falou. Independente da ordem em que eu executo as diferentes threads, eu tenho resultados diferentes. Mas, enfim, para resolver essa condição de corrida, eu uso uma sincronização. Na verdade, eu usei até mais do que isso. Eu estou usando dois vetores aqui. Eu vou alternando a entrada e a saída do meu problema agora. Se eu começo com os meus dados todos em um vetor chamado x.in, na próxima iteração, eu escrevo todos em x.alt. Na iteração seguinte, eu volto para x.in e vou alternando x.alt e x.in. Eu vou alternando os lugares onde eu escrevo os meus resultados para evitar essa condição de corrida. E vou sincronizando entre uma condição de corrida e a outra. Novamente, eu tenho dois vetores aqui. Dupliquei a minha memória, exatamente para evitar o problema de ter dois acessos à mesma posição. E sincronizo entre uma interação e outra. Agora, como é que a gente escreve esse programa em CUDA? Ele é um pouquinho maior, mas não é tão grande assim. Qual é a complexidade desse programa aqui? Qual é a complexidade desse programa? Deem uma olhada nele. Bom, para a gente olhar a complexidade das coisas, em geral, a gente olha os loops. Certo? Qual é a complexidade desse loop aqui? É log n, né? Eu estou dobrando o meu contador, né? Estou dobrando o meu contador. Então, esse programa aqui, ele tem uma complexidade logarítmica. Ele tem uma complexidade logarítmica. E eu tenho dois vetores, é claro que eu fiz esses vetores serializados, eu não estou usando um arranjo bidimensional, né? Eu estou usando um arranjo unidimensional, onde as primeiras posições são para a entrada, as segundas posições são para a saída. E eu alterno elas com essa formulazinha aqui. Assim, é possível que vocês não acreditem agora, mas eu tenho certeza que vocês acreditarão posteriormente, né? Que isso funciona. E está aqui a minha sincronização. Esse programa aqui, ele tem um probleminha. Ele tem um probleminha. Ele só funciona se eu tiver somente um bloco de threads. Se eu tiver dois blocos de threads, eu já não posso garantir a corretude dele mais. Por quê? Essa pergunta é mais difícil. Mas ele só funciona se eu tiver um bloco de threads. Se eu tiver dois blocos de threads, ele já pode não estar certo. Por quê? Hã? Como? Sincronização. Eu só sincronizo threads dentro do mesmo bloco. Threads em blocos separados, eu não consigo sincronizá-las trivialmente, né? Eu preciso implementar a sincronização usando algum desses algoritmos de sincronização, né? Algum algoritmo do padeiro, por exemplo, não é? Mas essa primitiva de hardware aqui, Sync Threads, essa chamada de hardware, ela sincroniza somente as threads dentro de um mesmo bloco. Ok? Dentro de dois blocos, isso não dá certo. Bom, aqui são algumas perguntas sobre o programa, a gente pode passar direto para elas. O que a gente faz com GPUs, não é? Dá para fazer muita coisa. Existem várias aplicações de propósito geral que já foram feitas em GPUs. Inclusive, aqui no nosso departamento, a gente tem vários programas desenvolvidos sobre GPUs, com ganhos de performance muito bons, fantásticos, não é? E onde que a gente encontra informações? Bom, existem dois fóruns, dois lugares na internet. São públicos, abertos, onde é possível baixar aplicações. Tanto na NVIDIA, quanto na AMD, há vários exemplos de aplicações disponíveis. O SDK da NVIDIA vem com quase uma centena de aplicações, assim, de exemplos, não é? Para a gente usar, eu posso até mostrar algumas para vocês aqui, se vocês quiserem, e se a gente tiver tempo. E o bacana é que GPUs realmente estão entrando na academia, não é? Existe muita pesquisa sendo feita com GPUs. Eu separei aqui algumas das conferências mais importantes em ciência da computação para vocês verem. Por exemplo, em 2010, houve um roteador, roteador de endereços IP, implementado usando uma GPU. Notem que essas aplicações já não são gráficas mais, assim, já não são relacionadas a processamento gráfico mais. Aqui eu tenho roteamento, por exemplo. Isso foi apresentado em Seguicom, que é a grande conferência de redes, não é? Há várias aplicações de busca em grafos. Aqui eu tenho uma em P-POP, que é a grande conferência de programação paralela. Existem algoritmos de ordenação em GPUs. Tem um quicksort, vou falar do quicksort mais à frente, de tarde, se eu não me engano, em GPUs. Raytracing, que é uma aplicação típica de processamento gráfico, não é? Assim, existem vários algoritmos de raytracing em GPU. Aqui é uma aplicação apresentada em ASPLUS. Ano passado, a ASPLUS foi a segunda conferência de ciência da computação com maior impacto. Assim, artigos mais citados, né? Não, desculpa, há dois anos atrás, né? Dois anos atrás. Eu tenho várias aplicações de processamento linear, multiplicação de matrizes, produtos vetoriais, alto valores, não é? Aqui em P-POP. Em 2010, a UND teve um artigo publicado em P-POP. Havia muitos anos que na Universidade Brasileira não tinha um artigo em P-POP. Então, a Alba, que é uma professora da UND, teve um artigo lá, sobre sequenciamento genético usando GPUs, o que foi muito legal, uma conferência muito visível. Bom, é possível fazer análise de programas em GPUs. Aqui tem um artigo em POP, que é a grande conferência em ciência da computação. Está despertando aqui, acho que eu devia parar por agora, para a gente ter um pequeno intervalo, mas, enfim, eu estou quase terminando. Mas, no fundo é isso, né? Eu tenho threads, threads são agrupados em warps, eu agrupo warps em blocos de threads, e blocos de threads eu agrupo em grades, não é? E essas grades são executadas em programas diferentes. E aí E aí